Então tá, vamos enfrentar aqui a ponte agora É, agora vamos ficar no trânsito brabo da ponte Agora eu vou começar a montar a moto Olha a Suzuki aí do Serjão Paramos aí pra tomar um caldo de cana Bom dia, aventureiros Bom dia Estamos nos despedindo aqui Agora nós tivemos uma ideia Que a gente tá na zona norte de Natal E a Honda tá na zona sul E tem uma ponte ali de ferro Que é muito trânsito pra nós passar A ponte tá em obra, né? Isso, então é uma tranqueira ali Aí a gente teve a ideia, então De chamar um Uber, levar as tralhas pra lá Aí montar a moto, pegar a moto, montar a moto lá E seguir adiante, né? Que tem um casal que a gente vai ficar na casa deles Lá em Piranji Queremos agradecer aos guardiões negros Todos os integrantes Inclusive os que não conseguimos conhecer Porque tem mais pessoas, né? O grupo é grande A gente vai sair daqui com coração Cheio de gratidão por tudo que fizeram por nós aqui Foi além do esperado, né? Eles são muito queridos Muito, muito, muito mesmo, assim E aos que a gente não pôde conhecer Fica o nosso abraço Agora é a outra metade da viagem É o retorno Estamos começando o retorno Então pra nós Tudo foi muito intenso aqui em Natal Natal é lindo Fizemos aquele passeio, né? O Jorge e o Sérgio levaram nós Assistam aí os vídeos, né? Porque tem esse passeio de bug Que nós fizemos com emoção Tivemos momentos muito bacanas aqui em Natal Então agora, bora lá Segue viagem Marcha, né amor? Marcha Bora lá Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Ativa o sininho Deixe um comentário Isso pra nós é muito importante E compartilha com os amigos Isso aí Olá Tchau Carlito Tchau 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 Boa estrada Tchau Obrigada Obrigada por tudo Tchau O que quiser Tchau Então tá Tá bom Vamos enfrentar aqui a ponte agora É, agora vamos ficar no trânsito brabo agora da ponte E o Rodrigo está levando nós aqui É, ela é Beleza De Uber É, muito gentil, né? Então a gente vai aí divulgar o trabalho dele Vamos meter bronca aí Que o casal aqui é top, viu? Top, top, top de verdade Ai, obrigada Aí Estamos indo pra Agora pra Honda Nós já largamos a chave, né? Sim Então Já estamos com as malas tudo aqui As tralhas estão tudo aqui, ó E acabamos de vir buscar a motinho O Niel aí atendeu nós Já entregou a moto pro Fabiano Agora E agora é só colocar Só essas coisas aqui Só isso Aqui Tá E o Sérgio chegou aqui De surpresa Ele não avisou nós que ia chegar, né? Eita Fiz um grande sacrifício pra vir aqui Que eu tô de férias, né? Ah Aproveitei pra acompanhar eles Vou acompanhar eles até lá na frente Ai, que bom Nossa Obrigadão Ele vai acompanhar nós até ali em Piranji Agora eu vou começar a montar a moto Eu vou começar a montar a moto Eu vou começar a montar a moto Paramos Paramos as motinhos aqui Ó a Suzuki aí do Serjão E lá É o Morro do Careca Aquele morro lá com aquelas dunas Dá vontade de fazer esquibunda lá Mas não pode É proibido E olha só que lindo, né? Que alto esse morro Ponta Negra é o nome Ponta Negra é o nome Paramos aqui no Ministério da Defesa Paramos aqui no Ministério da Defesa, né? Comando da Aeronáutica Centro de Lançamento da Barreira do Inferno Tudo isso aqui é da Aeronáutica Tudo isso aqui é da Aeronáutica Aí o Serjão Tá nos trazendo aí em alguns lugares Pra gente conhecer Estamos no caminho até Piranji Então toda essa área aqui É da Aeronáutica Paramos aí pra tomar um caldo de cana E experimentar Como é que é o nome? Tu falou? Siriguela É, tem Siriguela É, eu vou experimentar depois Eu posso experimentar uma? Só pra mim ver aqui Gosto Cajus aí bem vermelhinho Bem madurinho Esse é Siriguela? É, não Ah, esse tá mais vermelhinho, né? Mais madurinho daí no caso Ah, eu adorei Siriguela Bem docinho E olha só o tamanho das jacas Nossa, eu nem achei que ia encontrar uvas aqui Porque na Serra Gaúcha lá é o que mais tem Essas castanhas aqui do caju Nossa, é muito bom Docinha Eu prefiro doce do que salgada Aqui eu acho que é com chocolate Peraí Olha só Ela fez exatamente Nossa, que cálculo, hein? Ela acertou exatamente a quantidade Para os três copos Está acostumada já, né? Hum, com limãozinho, né? Delícia Precisávamos, né? Uma energia agora É Energia e se hidratar também, né? Tchau, tchau Tchau Vamos lá. Acabamos de chegar em Piranji do Norte Na casa aqui da Jacira e do Diniz Nós conhecemos eles lá na confraria, lá no evento Isso, daí já fizemos amizade bem rapidinho, né? Daí ela falou que já acompanhava nós Era, já seguia há um tempinho já Ai, que coisa boa, né? Isso E a ironia do destino, né? Sergião foi nos trazer pra cá e eles se conhecem já há tempos Mundo pequeno Mundo pequeno Eles estavam atrás do pileco É, pronto, eles estavam atrás do pileco na churrasqueirazinha lá É, e daí nós sentimos o cheirinho de carne de churrasco Os gaúchos, né? E fomos atrás e achamos eles Dizem que gaúchos não gostam de churrasco, né? Nem gostam Ui, quase que eu derrubo a moto aqui É, o pileco, né? A gente no final não demos tchau pra eles É Bom dia, aventureiros Olá, bom dia Estamos indo até a lagoa de Arituba Vamos conhecer a mirante dos golfinhos também E passar pela praia de Búzios E vamos lá com a gente Vamos lá com a gente Vamos lá com a gente Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau